É isso mesmo, Roseli, essa edição de 2023 do Canta Formiga já está disponível o regulamento da Prefeitura. A Prefeitura disponibilizou o regulamento que pode ser visto completo no site www.formiga.mg.gov.br. Roseli, esse evento, o Canta Formiga, ele atrai músicos, compositores, bandas de diversas regiões do Brasil lá para a Formiga para participar do evento, um evento muito bacana, rico em cultura. E dessa vez, essa edição desse ano não é diferente. E os interessados para fazer a inscrição é no dia 17 a 23 de abril, por preenchimento do Google Forms. Então é totalmente online e está lá no regulamento. Para você fazer sua inscrição, você deve ir primeiro no site www.formiga.mg.gov.com.br e ver todo o regulamento para ver se você se encaixa aí para fazer a inscrição. O festival, Roseli, ele acontecerá em duas etapas. Sendo a primeira, eliminatória, que acontecerá em forma de live totalmente online. E será 20 apresentações, 20 canções. E as 10 melhores serão classificadas para se apresentarem de forma presencial lá no espaço Casa do Engenheiro, sede da Secretaria Municipal de Cultura. E também, nesse dia, Roseli, que é o dia 27 de maio, que acontecerá esse evento, o presencial, haverá show com a banda A Mais Bonita da Cidade. Lembrando que ano passado, Roseli, nesse mesmo evento, teve show com o Lenine. Esse ano, a banda mais bonita da cidade. E, Roseli, esse festival, ele premia. Ele premia com o melhor intérprete, melhor composição, melhor integrante formiguense. Melhor banda. Melhor banda também. E nessa edição de 2023, terá uma novidade, que será o prêmio Louva Formiga. Esse prêmio novo aí é para premiar a canção que trouxeram em sua letra a mensagem mais positiva, de amor, de fraternidade e harmonia. Muito bacana, né, Roseli? Muito bacana, João Vitor. É uma oportunidade, não só para os formiguenses, também como outros da região. Sua banda, vai lá. Se você é compositor, se você é músico, escreve, participa. É isso mesmo. É certo, João Vitor. Eu vou chamar agora, então, a previsão do tempo. Te convido para ficar.